A gordura abdominal tem sido um tema bastante debatido há muito tempo. As garotas enlouquecem, mesmo que um pouco de gordura comece a se acumular em torno de sua barriga. E hoje os rapazes também permanecem igualmente preocupados. Mas a realidade é que quase ninguém quer se esforçar para perder os pneuzinhos da barriga. Tudo que as pessoas querem é um tônico que as faça entrar em forma sem precisar fazer exercícios e malhar. Mas esse não é o caso do homem da história de hoje. O homem desta história é daquelas pessoas que não deixa de se exercitar nem por um dia. Então o que poderia ter feito sua barriga ficar proeminente como a de uma mulher grávida? Kevin Daly era um planejador financeiro em uma das empresas de maior renome do segmento. E, ao contrário de outras pessoas, estava satisfeito com o seu trabalho e amava o que fazia. No entanto, ele não era apenas um workaholic, mas também participava ativamente do atletismo. Embora já tivesse entrado na casa dos 60 anos, Kevin tinha o hábito de se envolver em vários esportes, sempre que tinha tempo, e fazia ioga regularmente. Ele também costumava orientar as pessoas para o mesmo caminho. E todos ficavam admirados com o fato de que, nesta idade, ele também era capaz de se manter muito bem. Levando em consideração os bons hábitos dele, é de se esperar que ele tivesse disposição e também boa forma, certo? Bem, deveria ser assim. Mas, algo não estava certo. Era o ano de 2015, quando Kevin começou a se sentir muito cansado. Toda vez que andava até a esquina da rua e, frequentemente, se queixava de dores no peito. Ele sabia que estava envelhecendo, e todos lhe garantiram que isso iria acontecer. Mas, ele tinha certeza de que era algo mais do que a sua idade. Kevin nunca foi do tipo que ignorava os sinais de seu corpo e, sem perder tempo, correu para o hospital para verificar. Como suspeitava que fosse mais do que apenas a idade, ele tinha uma doença cardíaca. E, o médico sugeriu que ele fizesse uma cirurgia de coração aberto para sua válvula calcificada. O cálcio estava se acumulando em sua válvula aórtica no coração, estreitando sua abertura. Ele foi submetido a uma cirurgia de coração aberto. Enquanto todos em sua família estavam com medo, ele se manteve calmo e tranquilo durante todo o processo. Depois de algumas horas, os médicos saíram com um sorriso brilhante em seus rostos, indicando que a operação tinha sido bem sucedida. Logo, Kevin teve alta do hospital e, sem perder mais tempo em casa, ele voltou ao trabalho. Era uma manhã de segunda-feira e Kevin estava penteando o cabelo. Sua esposa, de repente, brincou com ele, dizendo que sua barriga de cerveja havia se tornado bastante proeminente naqueles dias. Ele também estava sentindo que estava ganhando peso e se virou ansioso para a esposa e perguntou se ela estava falando sério. Ela riu e disse que era normal ganhar peso nessa idade. Mas, será que era apenas um acúmulo inofensivo de gordura ou de outra coisa? Mesmo após a garantia da esposa de que a gordura era normal para sua idade, sua curiosidade aumentou. Pois agora, ele sabia que não era o único que havia notado aquela mudança. Era véspera de Natal e meses se passaram desde o incidente. Ele se tornou tão consciente de sua saúde que cortou a maior parte das gorduras e começou a fazer exercícios regularmente, na esperança de que isso o ajudasse a reduzir algum peso. Mas, sua atenção se intensificou quando, na véspera de Natal, quase todos apontavam sua barriga de cerveja. E, ironicamente, ele nunca havia tocado em uma cerveja em toda a sua vida. Ele levou os avisos de seu corpo bastante a sério e marcou uma consulta com um médico. Sem perder tempo, apareceu na hora da consulta e esperou a chegada do médico. Logo, ele entrou na sala do médico e levantou suas dúvidas. Para sua surpresa, o médico sorriu e deu-lhe a resposta exata que as outras pessoas estavam lhe dando. Mas, isso só aumentou a sua atenção e ele pediu firmemente ao médico para não levar o seu caso tão levianamente. Após seus inúmeros pedidos, o médico prescreveu-lhe alguns medicamentos e exercícios. Kevin ainda estava apreensivo com a receita, porque ele não conseguia aceitar que essa gordura estava apenas se acumulando devido à sua idade. Ele teve a forte sensação de que ainda era outra coisa, mas concordou com o médico e saiu da sala. Ele seguiu a indicação do especialista, mas sua paciência estava diminuindo dia a dia, pois ele não conseguia observar uma única mudança em seu peso. Ele chegou a se questionar algumas vezes se os médicos tinham esquecido alguns instrumentos cirúrgicos dentro dele, quando realizaram sua cirurgia cardíaca. Isso seria possível? Passaram-se dois anos desde que ele começou com a medicação, e ele foi capaz de perder 15 quilos no total. Mas, para sua decepção, ele não foi capaz de perder um único quilo perto de sua barriga. Suas dúvidas estavam se materializando em algum lugar. Mas, toda vez que ele costumava apontar esse incidente, sua esposa, casualmente, afastava suas incertezas. Nada o acalmava. Kevin estava finalmente farto do comportamento descuidado do médico, e pensou firmemente em pedir-lhe para examiná-lo adequadamente, para saber a causa exata daquele acúmulo de gordura abdominal. Quando ele chegou lá, faltava uma longa fila antes de sua vez, e isso estava lidando nos nervos. Assim que chegou a sua vez, ele entrou apressadamente à procura do médico. Nesse ponto, sua frustração se transformou em raiva. Ele pediu ao médico com firmeza que mudasse sua prescrição, e examinasse o assunto com seriedade. Caso contrário, seria forçado a tomar alguma providência a respeito do mesmo. O médico o acalmou, dizendo que ele não deveria ficar com raiva de pequenas coisas, pois isso afetaria sua saúde. Mas, Kevin não estava com humor para se acalmar. Ele estava ansioso para saber a razão pela qual seu estômago começou a inchar, mesmo depois de todos os exercícios e medicamentos. Logo, o médico sugeriu que ele fizesse uma tomografia computadorizada, abdominal, pois era a única maneira de saber que monstro residia em seu estômago, e que tornava impossível perder peso. Horas depois do exame, o resultado saiu, e surpreendeu a todos, incluindo Kevin. Kevin não era nem um material cirúrgico como ele supunha, nem mesmo a gordura que a maioria das pessoas pensava que fosse. A razão pela qual ele estava acumulando tanta gordura na região abdominal era por causa de um tumor que estava crescendo dentro dele. E até o dia da revelação, ele havia crescido maciçamente, até o tamanho de um gato. Kevin ficou chocado com a descoberta de que era uma revelação que ele nunca poderia esperar na vida, considerando sua natureza preocupada com a saúde. Ele disse em um comunicado que por um segundo foi justificado, e depois ficou completamente em pânico, porque quando o médico disse que ele tinha uma massa extremamente grande, ele presumiu que era um tumor cancerígeno crescendo em seu estômago. Após a descoberta, o próximo passo era tirar o monstro de seu corpo. A maioria dos médicos estava com medo de pegar o caso por causa do tamanho do tumor. Depois de muita especulação sobre o caso de Kevin, o doutor Júlio Teixeira concordou em fazer a cirurgia. Eles marcaram uma data para remover a massa do estômago dele, que era basicamente um tipo de câncer chamado liposarcoma. Como o tamanho do tumor era inimaginavelmente grande, os médicos tiveram que removê-lo imediatamente, porque a cada dia que se passava, ele estava se tornando fatal para Kevin. Portanto, uma ação era necessária. O liposarcoma não é um tipo comum de câncer. Geralmente, é denominado tumor maligno, mas raramente se torna uma grande massa. Mas no caso de Kevin, piorou devido à falta de diagnóstico adequado. Portanto, era um risco bastante grande na frente do médico que estava lidando com o caso de Kevin. A cirurgia começou no horário estipulado. Era a primeira vez que Kevin estava ansioso e nervoso. Ele temia com as consequências, pois era o caso mais incomum que os médicos haviam encontrado e eles também estavam com medo. Mas o doutor Teixeira manteve a compostura e deu o seu melhor para acalmar Kevin também. Este caso era, é claro, um em um milhão. E como suas várias camadas foram lentamente se revelando, tornou-se difícil para o médico digerir o que eles estavam operando. O médico tinha uma ideia aproximada sobre o tamanho do tumor que iria operar, mas a revelação do mesmo ainda lhe causou arrepios. O médico ficou completamente atordoado quando ele e a equipe retiraram a grande massa de seu abdômen. Ele estava estimando que fosse de 5 quilos ou menos e, quando descobriram o tamanho real, foi chocante. A massa, quando calculada, girou em torno de 13 quilos, o que equivale a aproximadamente uma criança de um ano. E isso estava em seu estômago e ainda crescendo rapidamente. Felizmente, o trabalho árduo do médico valeu a pena e a cirurgia foi bem sucedida. Quando o médico saiu da sala de operações e deu a boa notícia, todos suspiraram de alívio. Porém, no processo, o médico teve que remover um de seus rins, pois estava podre por dentro, pelo tumor. Mas o lado bom era que Kevin estava bem. Após a cirurgia, houve uma mudança milagrosa no corpo de Kevin. Parecia que ele havia recuperado o seu antigo eu do tempo de faculdade. Ele havia perdido 13 quilos e, finalmente, ficou feliz depois que o grande monstro foi removido de seu corpo e o estava comendo por dentro. Kevin sempre foi a pessoa que orientaria as pessoas e, quando ele tinha passado por tanta coisa, ele tomou como seu dever conscientizar as pessoas sobre o mesmo. Com muita coragem e paciência, este homem se recuperou totalmente e vive uma vida saudável. Ele é um exemplo vivo de que não devemos ignorar os sinais que nossos corpos nos dão. E você, costuma prestar atenção nas mudanças físicas? Conhece alguém que passou por algo parecido? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. E, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de DNews, Daily Mail e Insider. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!